Olá, queridos, vamos aqui, queridas também, queridas, só que não, fazer mais um, o quinto episódio dessa série que eu estou fazendo, né, desde, sei lá, quarta-feira, terça-feira, sobre esse escândalo, o maior escândalo da história da música, talvez, que afeta da costa leste ao oeste dos Estados Unidos, afeta tanto ali em Nova York, centro da música, como também está afetando a Califórnia, Hollywood, é uma verdadeira tragédia, e tudo, o centro da história é esse senhor aí que está de terno metálico, com a champanhe na mão, chamado Sean Combs, ou Pediri, ou Pelover, ou sei lá o quê, tem um monte de nomes. E hoje eu queria falar sobre o gasto que ele tem aí com festas, como, para quem não lembra, uma vez por ano ele faz a White Party, que é aquela festa que todo mundo vai de branco, né, tirando aquela moça ali atrás que está de preto, isso aí, se não me engano, é a Paris Hilton, também é lá, né, Beyoncé, Jay-Z, que aliás estão cada vez mais sendo acusados de tudo isso que aconteceu. E as White Parties, isso aqui é a festa dele de 50 anos, essas White Parties, ele chegava a gastar 1,2 milhão de dólares em uma festa. Para quem acha que isso é um absurdo, que eu estou exagerando, a fortuna dele é avaliada em 650 milhões de dólares. Já tem gente que fala que é muito mais, só que agora, segundo as fontes, para pagar a quantidade de advogados, ele tem um batalhão aí de advogados para defendê-lo, ele está preso em Nova York, uma das piores prisões dos Estados Unidos, um horror, diz que tem uma sujeira, rato, larva, tudo que tem comida horrível. Está aguardando o julgamento, mas primeiro ele vai ter que falar aí, né, com o juiz, ele tem um depoimento para dar acho que dia 20 e pouco. Mas essas festas, as White Parties, lembra que eu falei no último vídeo? Eram duas festas, as White Parties e as Freak Offs. Eu não sei porque eu chamei de Freak Offs. As Freak Offs. As White Parties eram, podiam ser em dois lugares, né? Ou ele fazia aqui, ó, em Beverly Hills, uma humilde choupana, ou ele fazia aqui que é nos Hamptons, no estado de Nova York. O problema é o seguinte, quando ele fazia nos Hamptons, ele é um estado que é proibido a prostituição, ele trazia de avião, mandava lá os agentes dele trazer. Essas, necessariamente, né, são garotas aí da White Party e vão lá para enfeitar, outros iam lá para trabalhar, outros iam fazer performances, né? Mas, de qualquer forma, durante essas festas, as White Parties, tinha dois, tinha vários hierarquias, né? Como eu disse lá no segundo, tem essa, tudo isso que acontece com ele, tudo isso que ele organizou ao longo aí, desde os anos 90, 95, 94, já tinha essas primeiras festas, já que em 93 ele já era multimilionário, é que a festa vai crescendo, né? Ele gastava essa quantidade de dinheiro para, veja, para comprar bebidas, tinha alguns lugares nessa hierarquia que as pessoas tinham até caviar, champanhe de mil dólares, essa festa dele aí, ele, ele colocou ali, né, na, pode ver, né? Tá fechadinho ali com, isso aí são os, os amigos mesmo, deixa entrar fotógrafo, e ali embaixo, na parte de baixo da, da mansão, por exemplo, né? Essa aqui é a Beverly Hills, do quintal. Então, a White Party era aberta, do lado de fora, ninguém podia entrar na casa, exceto quem ele queria. Já as Free Coffs eram convidados seletos, que aí iam lá para ver aquilo que os promotores públicos, né, dos Estados Unidos estão falando que é uma das maiores perversões que tem. E eu contei também que ele usava, doava ali, né, dois tipos de, de drogas, uma essa aqui, né, como eu contei, a GHB, que o efeito, ó, hidrogênio e oxigênio, né, três moléculas de oxigênio, uma de hidrogênio, essa daqui é a chamada droga do, o efeito dela é de relaxamento, é, a pessoa fica liberal, vamos dizer assim, toda relaxada, e tem um afeto diretamente à memória, principalmente à memória curta, das últimas horas, a pessoa vai, tem um relato de uma, da Jaguar, Jaguar Wright, que está soltando os cachorros, procurem essa mulher aí, se vocês quiserem, é quem mais está detonando o Puff Diddy, procurem lá, que ela está falando que ela viu uma moça que estava sendo ali usada, né, que ia toda vez que ela estava, sei lá, passando mal, dor de barriga, uma coisa, tinha um médico esperando, e a Jaguar, Jaguar falou que viu essa moça e três vezes, falar com o médico, e nas três vezes ela não se lembrava que ela tinha acabado de ir. Então, olha o efeito, a pancada que é um negócio desse. Vamos ser sinceros, né, agora estão aparecendo bastante gente, bastante pessoas oportunistas, né, aparecendo mil e duzentas, de repente, pedindo indenização, né, que foram abusadas, não sei o que, atropornou, falou que foi obrigado a fazer, mas assim, era contratado. E também aparecem, agora, mais vinte e cinco, parece que eram menores de idade. A outra substância que ele dava era essa daqui, ó, essa é barra pesada. Tanto quanto a outra, né, tá vendo, nitrogênio, hidrogênio e cloro. Essa daqui, gente, essa daqui já é alucinógeno, essa daqui causa alucinação. Tem sido muito usada aqui em São Paulo, então veja o absurdo. O que que ele fazia? Tudo isso ele gastava só com garotas de programa, gente. Diz que os gastos dele ficavam a mais de cem mil dólares. Então, quando ele tava lá nos Hamptons, não podia sair procurando garota em Nova Iorque, porque isso chama atenção. O que que ele fazia? Mandava um emissário lá pra outros lugares do estado, sei lá, Califórnia, eu não lembro mais onde que é permitido, Nevada, sei lá o quê, e levava de volta lá, levava pra lá e depois mandava de volta. Então, olha o gasto. Ele também pagava passagem, mandava jatinho às vezes, hotel cinco estrelas para alguns, né, pra Nath ali de Hollywood, que ele queria que participasse, que estivesse lá, pra Nath do Rap, né. Então, gastava nisso também. Gastava um absurdo nas drugs também, e mais ainda em bebida e comida. Nas White Party entrava criança, só que depois de um certo tempo ele falava assim, agora crianças, get out. E aí começava a festa mesmo, né. Enchia o cara, pulava na piscina, tirava, fazia strip. Tem uma cena que eu não vou mostrar aqui, que tem duas atrizes do entretenimento adulto se pegando, né, se agarrando e ele despejando uma garrafa de cristal, gente, essa champanhe custa uma fortuna. Então, foi sempre um exibicionista, é um controlador, todo mundo tá contando, a gente vai fazer depois um outro vídeo sobre isso, o que acontecia especificamente nas Freak Off, e como eu mostrei no jornal de hoje, já começou a vazar vídeos, e eu não entro em vídeos e algumas fotos. Eu até mostrei, vou mostrar de novo, que é um serviço que você tem que fazer. Se vocês virem esse link, vídeo XXX lá, é porque tem número, sabe, vídeo 103, vídeo 108. Não, cliquem de forma nenhuma, isso é um vírus, ele vai enfiar vídeos no seu computador, ele vai colocar um malware, ele vai enfiar alguma coisa aí, um phishing, pode pegar suas senhas, tá rolando aí no Twitter, tá começando a surgir algumas fotos dentro da Dark Web, alguns que parecem bem realistas, né, uma cena, inclusive, ele e o Léo DiCaprio, meio que, digamos, se divertindo, né, e a foto, a imagem é incrível, porque é uma foto preto e branco que sairia, como ela sairia numa filmagem de 20 anos atrás, sabe, com aquele tipo de qualidade, e o Leonardo DiCaprio tá bem novinho. Bom, cada um faz o que quer, o problema é quando faz, ele obriga alguém a fazer o que não quer, e, segundo os promotores dos Estados Unidos, ele fez isso, ele obrigou algumas pessoas a fazerem o que elas não queriam, então ele vai ter que responder por isso, tá bom, queridos? Eu ia pedir pra vocês, se não for exagero aí, se não for cansar vocês, pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like. E os membros também, tem muito conteúdo exclusivo que eu tô contando sobre bastidores, a história do jornalismo, a história das grandes coberturas que eu fiz, inclusive contando muita futrica de outros jornalistas, né, jornalista agora, adora, né, adora falar mal dos outros, deixa eu falar um pouquinho mal deles também, que eles merecem, tá bom? Obrigado, queridos, obrigado por estarem assistindo, tá ótima audiência dessa série aqui, como eu disse no vídeo anterior, já tô arrependido de ter começado, mas é um fato que envolve celebridades, é um fato assustador, eu fui repórter policial, né, tô contando com algumas fontes que estão me ajudando lá, né, porque eu não tô fazendo a cobertura em Nova York, e também não gostaria de estar, tá bom? de segunda a sexta, o Jornal dos Feltrinos, um jornal de gente descabeçada. O Jornal dos Cabeçados era dos Muppets, lembra? Ah não, é Hospital dos Descabeçados. E eu que sou descabeçado. E eu que sou descabeçado.